O caminho de aprendizagem para ouvir o outro é aprendendo a se ouvir. A partir do momento em que nos damos o direito de nos ouvirmos, de reverenciarmos aquilo que nós sentimos e que nós pensamos, que respeitamos quem somos e o que achamos, aprendemos também a tolerar as diferenças e a desenvolver uma capacidade de saber que todo o mal que nos atinge talvez seja um teste, uma aprovação para que a gente possa aprender a nos acolher. Sendo assim, quando nos sentimos ouvidos por nós mesmos, também existencialmente somos legitimados. A partir desse momento desenvolvemos um espaço para escuta em relação ao outro, para que possamos ouvir o outro em sua singularidade, em sua diferença, em sua essência. Eu tenho uma frase que eu falo, A essência do ser deve ser apenas ser. Ouvir o outro e aprender a respeitar o outro é confirmar que a pessoa tem a sua própria missão, o seu próprio caminho, portanto, tem e pode mostrar a sua existência singular. Música Música Música